Salve salve galera sejam bem vindos a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje eu trago a vocês como está dobrando a duração da bateria do seu celular bem simples e fácil usando apenas um aplicativo mas antes disso se você é novo no canal eu te convido a estar se inscrevendo também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e já deixe seu like pra estar nos ajudando então feito isso vamos lá para o vídeo você vai estar fazendo o download desse aplicativo que o link está na descrição vamos entrar nele e para que esse aplicativo e para que esse aplicativo vai estar servindo ele vai estar desligando alguns pixels da tela do seu celular sendo assim você vai ter o dobro de bateria de duração de bateria no seu celular se você tem um celular com a tela super amoled vai ser melhor ainda ele vai estar desligando os pixels mais intensamente mas se você tem um ips ou uma tfti não vai ter importância você vai funcionar também e aqui basicamente o aplicativo é bem simples você vai estar escolhendo uma das opções aqui você vai poder escolher da 2 até a 4 a 5 e a 1 é só na versão pro do aplicativo que você também vai poder comprar se você desejar eu vou selecionar essa quarta opção aqui pra vocês verem selecionou clique no botãozinho rosa e ele vai estar desligando os pixels da tela do seu celular como vocês estão vendo aqui galera olha pra vocês verem ficam tipo uns pontinhos pretos na tela mas vai demorar um pouco pra você se acostumar mas também vai economizar bastante bateria no seu celular como vocês estão vendo ficam os pixels todos desligados metade dos pixels desligados você também vai poder estar selecionando a opção aqui a 3 e a 2 que ele é desliga menos pixels mas também vai ficar uns pontinhos assim mas vai economizar bastante bateria aqui também fica uma notificação dele aqui você vai poder ativar e desativar o aplicativo quando quiser eu gostei bastante desse aplicativo e funciona mesmo porque vai estar desligando os pixels da tela do seu celular sendo assim economizando bateria então galera esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado façam um download do aplicativo aí também me sigam lá nas redes sociais os links estão tudo na descrição e também já deixe o seu like se você ainda não deixou então é isso esse foi o vídeo de hoje tamo junto falou